Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Reino de Fero, Vol 3 Contos de Fadas Modernos, por Holy Black. Finalmente acaba de chegar o momento da coroação de Hoi-Bem, mas para Caê, uma Tchern-Juin criada distante do Reino das Fadas, seu foco está em manter-se próxima do Lorde por quem está apaixonada. Sem exatamente compreender as repercussões desse gesto, a Pic se dedica a Hoi-Bem uma declaração pública e recebe em troca uma missão impossível que a fará questionar seu lugar não apenas entre as Fadas, mas também entre os humanos, no Reino de Fero. Por onde quer que transite, Caê parece encontrar problemas e situações potencialmente arriscadas, de um lado, a incerteza de contar a verdade sobre sua origem à Mãe Humana, de outro, a insegurança em viver em meio ao povo das Fadas, que a desdenha e recusa ao máximo sua presença. No entanto, Caê tem a seu favor não apenas um poderoso álibi, mas também o conveniente afeto de Lorde Hoi-Bem, a quem ao mesmo tempo deseja proteger a todo custo. O povo tem olhos por toda parte, teias que ultrapassam o Reino das Fadas e, sobretudo, alcançam os territórios mortais de Nova Iorque, o segundo lar de Caê, e as recentes movimentações da PIC se tornaram na grande motivo de interesse de uma influente rainha. Agora, para resolver a charada imposta pelo Lorde, Caê precisará se envolver em enigmas e extravagantes e intrigas perigosas se quiser não só manter-se em segurança, mas, acima de tudo, impedir a concretização de um desfecho trágico com consequências fatais. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto